Olá, boas-vindas ao curso de locutor para a Rádio e TV através da internet da Viax Educação. O nosso curso tem duração de seis meses, cada mês corresponde a um módulo e cada módulo tem quatro aulas, uma a cada sete dias. Você pode se perguntar, posso fazer o curso de forma intensiva em uma semana, quinze dias, um mês, querendo acelerar o processo? Não, não é possível, pois o sucesso do nosso curso depende exatamente deste tempo, que é o tempo mínimo necessário para que aconteça um processo de educação vocal e uma transformação qualitativa da sua voz. Nesse primeiro módulo, nós estaremos introduzindo algumas técnicas, algumas dicas para que você desenvolva as melhores habilidades na produção de uma voz com qualidade. O procedimento do curso é muito fácil e simples, você segue os passos, todas as informações estão na apresentação, você assiste a videoaula, ouve os exemplos dos exercícios em áudio, depois acessa os exercícios no material de apoio e faz a sua prática em média dez minutos por dia. O efeito do curso acontece dessa forma. Aproveite também para conferir os links de vídeos ilustrativos, as dicas, os textos informativos e muito mais que colocamos à disposição no material de apoio para que esse curso prepare você para ser um ser humano espetacular e um profissional da voz de muito sucesso. Agora sim, nós vamos entrar na aula de número um, que tem como tema a apresentação do curso e técnicas de locução comercial. Não esqueça aí de visualizar o material de apoio, onde ficam os exercícios de cada aula. Nesta primeira aula do módulo 1, você vai conhecer como é o curso, como ele funciona, qual o comprometimento que você deve ter para atingir os seus objetivos. O curso exige muita disciplina do participante. O curso é dinâmico, interativo e essencialmente prático. As aulas são entusiasmantes e você é muito responsável pelo resultado, já que ele depende diretamente do quanto você vai se dedicar a praticar os exercícios propostos. Conheça bem a proposta do curso e imediatamente comece a treinar. Após os seis módulos, nós damos garantia que você vai ter uma performance de locutor muito melhor. A mudança na voz é significativa, ainda mais se você aprender a impostar a voz fazendo uma locução padrão e tendo uma voz de qualidade como referência para guiar os seus primeiros passos nessa prática do processo de aprendizagem, de treinar a voz e se tornar um locutor qualitativo. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira com 18 anos, escolhi o Cid Moreira e ainda tenho ele, entre muitos outros, como exemplos de alta qualidade de performance de voz para me inspirar. O convite que eu faço para você que está começando a fazer o nosso curso agora através da internet, é que você encontre uma voz que sirva de referência. Se você quer descobrir se a voz é boa mesmo, aplique a pesquisa entre os seus conhecidos. Mostre a voz que você gosta ou admira e ouça a opinião das outras pessoas. Se a grande maioria disser que realmente é uma voz qualitativa, uma voz espetacular, realmente você pode acreditar. Normalmente, nós começamos imitando alguma voz de alguém até conquistar a nossa própria voz de locutor ou locutora. Esse é o processo. Acesse sempre os links, assista aos vídeos, ouça os áudios de exemplo de cada exercício e dedique em média umas três horas por semana para ver tudo, para ver as videoaulas, os links de vídeos, o material de apoio e treinar. O ideal é treinar os exercícios do curso de locutor de cada aula, dez minutos por dia. E lembre-se, você só vai ter acesso a uma nova aula sete dias após ter começado a primeira. Em seis meses, você vai assistir e participar de 24 aulas. Siga corretamente as instruções e você mesmo e você mesma vão se surpreender com os resultados que serão capazes de conquistar. Acesse aí o material de apoio, treine bastante os exercícios, uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí